O CEMADRI TARCIS apresenta as atividades elaboradas pelas turmas do Maternal 1, 2 e 3, que foram realizadas com carinho pelas educadoras, proporcionando às famílias vínculos afetivos e interações em tempos de isolamento social. As professoras do Maternal 1 trabalharam o folclore brasileiro, que é uma cultura rica e nos proporciona trabalhar o respeito pelas diferentes culturas, resgatando as cantigas de roda. A música escolhida, além de estimular a fala, ajuda a desenvolver a imaginação da criança. Nosso momento de hoje, as professoras trouxeram para vocês uma atividade muito bacana. Neste mês de agosto, comemoramos o dia do folclore, que é uma data popular brasileira muito importante da nossa cultura. E neste dia especial, a gente lembra das lendas, histórias e também das musiquinhas que compõem o folclore brasileiro. Então, hoje, a gente trouxe uma música que a gente canta na nossa rodinha, que a gente gosta muito, não é mesmo, Raquel? Isso que é, sua mãe. E esta musiquinha é o do Sapo Cururu. Então, as professoras vão cantar daqui e vocês cantam daí. Combinado? Vamos lá? Sapo Cururu, na beira do rio, quando o sapo canta a rodinha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha a rodinha para o casamento. As professoras do Maternal 2 resgataram jogos, brincadeiras e brinquedos, que vêm sendo esquecidos ao longo das gerações. As brincadeiras antigas têm um papel fundamental na educação infantil. Ajudam a criar laços afetivos nesse momento de isolamento social. A criança que brinca aprende mais. E tem uma coisa tão legal com a Flora, que são as brincadeiras e os brinquedos. Brinquedos feitos de madeira, tipo esse café de molimã, o carrinho, a corda, temos a pipa. E o que mais, professora? Ai, nós temos esse bichinho aqui, que é feito de madeira também. Que legal! E eles gostavam muito de fazer brinquedos com papel. Olha esse barquinho que legal que eles faziam para brincar na água. Temos o pião feito de madeira. Temos esse jogo da velha, que é feito com material reciclado. Temos a peteca, que é feita com jornal. Tem muita coisa bacana da época dos nossos avós. Isso mesmo! E que tal resgatar essas brincadeiras e brinquedos antigos junto com o papai, com o vovô, com o titio, com a mamãe e brincar? Vamos lá brincar? Temos a amarelinha. Derrubar a lata. Andar com o carrinho de rolimã. As professoras do Maternal 3 trabalharam as parlendas, que são combinações de palavras com temática infantil, que fazem parte do folclore brasileiro. As parlendas são rimos usadas como brincadeira pelas crianças e ajudam na memorização. Trabalhamos vários tipos de parlendas, recitadas e cantadas, proporcionando diversão e interação entre a criança e a família. Para a nossa próxima parlenda, iremos precisar de um copo e de nossas mãos. O nome da parlenda é 1, 2, feijão com a rosa. E a príncipe é que a sua surpresa nos trouxeram atingir com a luz do feijão. Vamos aprender o gestos? Toda vez que falamos os números, nós iremos bater a cor no chão. E sempre que formos falar a frase, nós iremos bater a cor no chão. Vamos começar? 1, 2, feijão com a rosa. 3, 2, feijão com a rosa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. E é isso, crianças. Que vocês possam se divertir com a família Recitando ou cantando Essas panelas que são passadas De geração em geração Tchau